Receita de pamonha da vó Creuza. O miogre está tendo. E os ingredientes são mi, queijo, açúcar, gordura de porco, pitadinha de sal e oito ovos caipiros com o restinho de bosta. Primeiro você tem que roubar o mi para levar para a vó. Não rouba. Se roubar vai dar dor de barriga. Corta a bundinha do mi até se ficar tudo. Dê jeitinho aqui, ó. Agora separa as paias, joga as ruins fora e separa as boas. Um pamonha fazendo pamonha. Purinho cabelo no meu saco. Ó, fora. Agora rala o milho nesse trem aí, ó. Tá prestando atenção? Pica o queijo minas desse jeitinho aí, ó. Agora coa o milho para fazer a massa da pamonha. Numa vazia, quebra oito ovos caipira, acrescenta oitocentas gramas de açúcar e uma pitada de sal. Agora joga uma concha de gulho de porco e mexe o trem desse jeito aí, ó. Agora joga essa mistura na massa da pamonha. Coloca a massa da pamonha na paia e coloca dois pedaços de queijo. Tira essa mão de bunda azeda aí. Você não sabe fazer nada não, senhor. Vai entornar tudo. Ó, vó, deixa eu fazer o trem. Vai entornar tudo. Vou botar uns três queijo aqui. Não, deixa. Dois. Você chata? Pra que pôr três? Vai pra lá. Você não sabe nem limpar a bunda sozinho, tá? Ah, tem paciência. Ih, agora deixa coisar o trem até amarelar a paia. Tchau. 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 Tchau.